E aí Pessu, voltei e hoje vou falar, como havia prometido, dos erros mortais da moda masculina, é claro. Então, se você quiser assistir esse vídeo, é só chegar mais. Então, sem mais delongas, assim, os erros mortais da moda feminina foi meio que um sucesso, porque as pessoas gostaram. Pra fazer esse vídeo, vou fazer no super laboratório, porque todos os dias eu vou pra faculdade de metrô. Então, a primeira coisa que eu acho, assim, horrível é camiseta que tem, meu, cadarço. Cadarço é pra ficar no pé, não é pra ficar na camiseta. Tipo, simplesmente a pessoa tem a ideia de criar uma camiseta que tem um cadarço na gola. Tipo, é uma gola que tem um cadarço, pra quê? Pra apertar, até enforcar e matar o seu... Porque não tem outro objetivo aquele cadarço na gola. Seria pra quê? Gola ajustável? Pra pescoços de tamanhos diferentes? Não dá pra entender porque tem um cadarço na gola. Pessoas que usam... Gente, eu sei que, assim... Ah, é estilo, tem referência, tem não sei o que lá. Só que as pessoas têm que entender... Algum famoso aparece com alguma roupa. Existe toda uma produção de moda. A roupa foi feita na medida dele. Existe toda uma proposta. Existe toda uma coisa. Tem uma equipe inteira por trás daquela roupa. Aí tem fotógrafo, tem edição de foto. Tem um monte de coisa que aquilo você olha e fica maravilhoso, entendeu? Mas aí a pessoa pega aquilo... Não dá muito certo. Eu já vi algumas pessoas usando, tipo, essas boy pants, assim... Usando camiseta básica. Uma camiseta. Existe a diferença entre camiseta e camisa. Que eu assisto muitos youtubers por aí que falam que a base do canal é de moda e de moda masculina. E não sabem a diferença ou não procuraram saber a diferença entre camisa e camiseta. Que são coisas totalmente diferentes. Inclusive no nome. Camisetas básicas ou coloridas. E tem até uns que usam umas camisetas... Eu vi por aí já a camiseta de Kumau Onda de Surf, alguma coisa assim. E colocam um colete social por cima. Com corte de alfaiataria, com tecido de alfaiataria. E tipo, meu, não tem nada a ver. É a mesma coisa uma noiva com chapéu de cowboy. Não tem absolutamente nada a ver. Entendeu? É uma coisa que não combina. Não consigo entender a conexão de camiseta básica com colete social. Isso na minha cabeça não entra, entendeu? Existem milhares de outros tipos de colete que são muito legais também. E dá pra se usar. Porque fogem dessa pegada mais social. Bom, outro erro que eu acho um absurdo é assim. Nem é uma peça em si. É uma combinação que as pessoas fazem. Eu vejo muito caras que mandam estreitar as calças. Beleza, super legal a calça skinny. Aí o cara manda ajustar a calça e fica assim, ó. Parecendo que foi embalada a vá. Mas beleza, não tem problema. Aí o problema é a pessoa vai e coloca um sapato social de bico fino. Eu não sei que as pessoas têm uma mania de juntar coisa básica, cotidiana, com coisa social. Isso não... Você consegue entender? Uma aqui e a outra aqui. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Por isso existem outras coisas no meio que ligam as casuais com as sociais. Porque não é pra você pegar os dois e juntar que vai ficar uma coisa nada a ver. A pessoa coloca uma calça super justa e um sapato de bico fino social. O bico fino, ele já deixa o seu pé desse tamanho. Aí você vai e coloca uma calça justa. Então você fica parecendo um pé de lancha. Vocês adoraram o exemplo do laço da sapatilha com isso daqui, né? Então tá. Isso é o seu... Sua perna. Isso é o seu pé. Isso é o seu pé. Com sapato de bico fino. Porque o sapato de bico fino, ele tem um bico muito fino. Porque justamente o seu pé não chega até lá. Então ele tem o bico mais alongado, assim. Não é pra se usar com calça jeans isso. A pessoa acha que fica super legal. Ah, você está feirando trabalho colocar uma calça jeans, colocar um sapato de bico fino. Não! Isso não é pra ser usado assim. Por isso, existe uma coisa chamada mocassim. Vou colocar uma foto do mocassim. Mocassim é também uma coisa que dá pra você trabalhar. É uma coisa com uma pegada mais social. Mas não é social. Existem várias cores de mocassim, vários tecidos, vários modelos. Isso sim é pra você usar com uma calça jeans. Um mocassim. Porque ele está entre o casual e o social. Entendeu? Então, aposte no mocassim. Não o sapato de bico fino. Na verdade, o sapato de bico fino é assim. Casamento formal, 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 formal. Muito formal. Você usa um sapato de bico fino. Entendeu? Então, e ainda mais, tem gente que compra aqueles sapatos de bico fino com um monte de recorte no couro. Com um monte de coisa metalizada. Com um monte dessas coisas. Gente... Fala pra eles que o sapato de bico fino... Não, 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 não. Viu, né? Que até ela fica indignada com o sapato de bico fino. Outra coisa que eu vejo são aquelas calças de moletom. É de veludo cotelê. Aquilo na minha mentalidade chama veludo cotelê. Mas eu nem sei se é. Mas enfim, eu vou colocar uma foto aqui da calça. Eu, sinceramente, isso não é preconceito. Não é absolutamente nada. Mas eu acho, tipo, horrível esse tipo de calça. Não gosto. Acho feio e pronto. Outra coisa. Shorts bem curto com a meia no meio da canela. Por quê? Porque eu não sei. Outra coisa também que eu acho ridícula, seguindo já esse gancho, são pessoas que encontram a meia na calça. Ou encontram a meia na bermuda. Tipo... Por que então você não coloca uma calça comprida? Eu já vi. Juro por Deus que eu já vi. Gente que usa calça corsário. Faz muito tempo que eu não ouço o nome calça corsário. Mas tem gente que usa. São aquelas calças que, meu bem, elas não sabem se elas são uma calça curta ou se elas são shorts compridos. Tipo, simplesmente a pessoa usa. Ela não sabe nem se é uma calça, se é uma bermuda. Então, gente, ela não faz nenhum sentido. No calor, ela vai te dar muito calor. No frio, ela vai te deixar passando frio. Então, pega e joga fora. Ou doi. Porque tem muita gente prestando de roupa. Gente, eu acho super legal, já disse, as pessoas estreitarem as calças. Estreitar a calça jeans, fica super legal. Mas aí a pessoa pega a calça jeans, que era super larga, e leva na costureira. E a costureira, se não for uma costureira boa, ela vai começar a funilar a sua calça daqui, daqui, do corpo da perna até o final. Só que você se esquece que quando você comprou uma calça, vai, ela era super larga. Tudo nela é larga. A estrutura da calça é larga. Você começa a funilar a calça daqui até embaixo. O que acontece aqui? Que era do tamanho antigo. Você vai ficar um balão, você vai ficar um balão, e depois vai descer. Muito justo. Então, tomem cuidado na hora de funilar as calças. Tomem muito cuidado. Bom, gente, então está escurecendo, já estou perdendo a luz do dia, e eu não quero ligar nenhum aparelho de iluminação aqui, porque esse vídeo já está no fim. Então, de novo, repetindo, o meu objetivo com esse vídeo não é magoar ninguém, não é tentar mudar o estilo de ninguém, muito menos achar que eu tenho um estilo melhor que de ninguém. Não é nada disso, até porque eu não sigo nenhum estilo, eu uso simplesmente o que eu gosto, o que eu acho que está legal, enfim. E eu posto tudo no meu Snapchat, sempre que eu compro alguma coisa. Então, tem muita gente que me acompanha por lá e pergunta onde eu comprei, qual foi o preço e etc. Então, se vocês quiserem me acompanhar no meu Snapchat, é esse aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo.